Olá pessoal, bom dia pra você, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal Cantinho na Roça. A gente vai trazer mais atualizações sobre a nossa construção, a gente já levantou ali as empenas pra poder colocar as madeiras e hoje a gente está aguardando o caminhão chegar com as madeiras e a gente vai mostrar todo esse processo do nosso dia de hoje. Bom pessoal, estamos aqui já aguardando o material chegar, estamos aqui na entrada onde dá acesso a nossa casinha lá no Cantinho na Roça e o rapaz acabou de ligar pra dizer que já está vindo com esse material e a gente está aqui na entrada já esperando. Disseram que estava vindo já na metade do caminho, não sei se é aquele ali que a gente está vendo aí na imagem ou se ele ainda está lá atrás. Bom pessoal, acabou de chegar aqui, certo? As portas e também as forras e janelas. Ali está o carro já descendo pra entregar ali embaixo. E a gente está aguardando também o outro carro que vai vir com a madeira do telhado. Bom pessoal, acabamos de receber já as portas e as forras. A gente vai mostrar aqui. Olha aqui. Aqui está as forras das portas, certo? Aqui os batedores. Aqui as forras e a gente vai guardar no local pra elas não molharem aqui até que esteja coberto aqui a casa. Aqui as forras das janelas, com os batedores. E aqui está. Duas portas e duas janelas. Ok pessoal? Bom demais, hein? Aqui. Aqui. Pessoal, o caminho já está vindo ali. O carro já está vindo ali com as madeiras. E a gente vai estar ali na entrada pra receber o pessoal. Pra que eles não passem direto da nossa entrada. Certo? Vou mostrar aqui pra vocês. Através desse vídeo. Pra você que acompanha nosso canal aqui no Cantinho na Roça. Ali vem eles ali. Com as madeiras em cima do carro. Olha o tamanho. Uma pampa. Questão de madeira. E aí pessoal? O carro já está chegando lá. Estava esperando o caminhão. Mas chegou uma pampinha. Está valendo. Estão descendo lá pra... Descer as madeiras. E aí eu pedi a Daniela pra guardá-lo pessoal. Pra orientar onde é que vão colocar. É. É. Está valendo. Não pegou de resto. Não rodo na floresta. Ah, mano. Em passagem vem, pô. Você vai passar para levar o lugar que está aí? Você vai levar o dono milho? Você vai levar o dono milho, né? Não. É isso, é bom. Já fez mais um revo que está aí. É isso, olha a bichinha. Mas na outra ligação é que eu estava indo lá para o rio também, aí ele estava nos deixando doido, eu não te disse, oi? Eu estou indo lá para passar no rio aí, eu vou aí. Ele estava nos deixando doido, mas não deu ainda isso, não deu. Ele estava nos deixando doido, mas não deu ainda isso. Vamos mostrar aqui para você os trabalhos que a gente já fez hoje. Hoje a gente fez aqui uma limpeza, uma limpeza das telhas, certo? A gente já concluiu essa parte aqui, ainda faltam algumas ali, aqui também, mas já está mais que a metade feito aqui de limpeza. Certo, pessoal? Aqui, já foram todas tiradas a poeira, lavadas. E aqui estão as madeiras que a gente recebeu no dia de hoje. Aqui três linhas de cinco e meio, certo? Que é o que vai ficar aqui em cima da construção. As três linhas de madeira que vai ficar em cima. Ali os caibros, certo? De dois e meio. E aqui as ripas, também, de cinco e meio. Vai tomar todo o comprimento aqui desse cômodo. E a gente vai estar voltando amanhã, para a gente continuar os trabalhos. E o seu Tite vai estar vindo aqui para ajudar a colocar essa madeira em cima. Certo, pessoal? E a gente guardou as janelas e as forras, e também as portas, para serem colocadas em um outro dia. Beleza, pessoal? E a gente vai mostrando esse processo aqui, através do nosso canal Cantinho na Roça. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo até aqui. Um abraço muito especial. Deixe aquele joinha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, aperta no botãozinho vermelho aí. E ativa o sininho das notificações, para você receber os nossos novos vídeos. A gente se despede por hoje. Voltamos no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Legenda Adriana Zanotto